Mandado para a guerra, criado como um cão, gladiador da selva de pedra Muitos sonhos derrubei, pitbull ataca, minha vida é minha lei Habilidade inata, o treino foi brutal, cada arte adaptada aprende um arsenal Assimilam também, colocam na posição do livro, atenção, sempre pertinho O cachorro não se machucar se ele errar a boca ali, se não grudar, tá? Vai Aí, grudou, já era, se gruda o dog e ele não se machuca Mas quando o dog não gruda, pode ser que ele caia lá e se machuca, tá? Boa, vamos Isso, eu posso incentivar ele, rodar ele para o outro lado Boa, para ele não ficar torcendo a corda Olha lá como ele puxa para baixo, ó Boa, ó Vamos Vamos Isso Isso, garoto Isso, garoto Vou rodar ele para o outro lado, ó Para ele não ficar torcendo Boa, mulher Isso Olha lá Quando você dá um gás no cachorro, ele não corta nem lascando Boa Pega em várias partes do dog Isso vai mostrar para você aonde ele rosa, né? Aí você vai falar que ele é o negócio, aonde eu tenho que pegar para ele fazer essa brincadeira Para ele ficar com mais gás, entendeu? Boa, ó Mexe em tudo no dog, assim, ó Boa Incentiva o dog a tracionar Boa Isso Olha lá, tipo, meio que pega ele e solta Isso, olha lá Puxa assim, ó Boa Boa lá, tá vendo? Boa Olha lá Boa Pode ver que já ficou mais intenso Ele já ficou mais tempo Um monte de tempo, ó Isso Isso, olha lá Imagina a força que ele está fazendo para segurar isso, ó Boca fechada, hein, ó Forçando até o máximo Uau Isso, mulher Ah Ah Isso é o vulcão, né? É É Fazer umas câmeras lentas, família Tamo junto Ah Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Daqui a pouco a gente vai pôr os dois Deixa eles respirar Ficar com a boca E aí E aí esfria o sangue e não fica legal Se inscreva no canal E aí E aí Quando eles estão assim Sempre respeitando sempre respeitando sempre respeitando sempre respeitando sempre respeitando a integridade do cachorro Beleza? Vamos lá E aí E aí E aí Então deixa assim, tá? Ó Enquanto um não segura, o outro segura Olha lá Ó Isso aí não é que tá pegando Não, tá pegando no mordedor Só que um tá com competitividade pro outro Ó Ó O Babi já grudou na alça ali já Isso aí vai fazer ele cansar mais, tá vendo? Ó Boa Vou mandar ela soltar pra ela pegar no mordedor Calma aí Solta, Babi Ei, ei Ei, ei Soltou Aí demora um pouco mais Vai, vai Aí, o Babi já foi Calma, Babi Vai Vai, Babi Vai, Babi Tá pegando de mão, gente Soltou, Babi Ei Babi Babi Ei Babi Babi Vai, Babi Calma Aê, Babi Vamos Boa, menina Aí, ó Pronto Então é isso aí Vou fazer uma câmera lenta dos dois fazendo junto Espero que vocês gostem E volto dando tchau Fui Bay, ray, 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 aye, ray, 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 ray Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.